Nessa aula a gente vai falar sobre o quarteto fantástico do marketing digital. São quatro áreas do marketing que você precisa conhecer e você precisa atuar pra você conseguir ter sucesso com a sua loja virtual, pra você conseguir ter sucesso no e-commerce. E quais são essas quatro áreas? Seria o marketing de conteúdo, seria marketing e mídia paga, que é através de anúncio, a gente tem o marketing com parcerias e a gente tem a mídia espontânea, que seria o marketing de recomendação. Nessa aula eu vou falar sobre cada um deles, eu vou dar exemplos práticos de cada um pra que você conheça a fundo e pra que você consiga já colocar em prática hoje mesmo, caso você não atue ainda nas quatro áreas. Toda loja de sucesso, todo o e-commerce que consegue vender todos os dias, consegue vender muito, com certeza tem uma estratégia de marketing pautada nessas quatro grandes áreas. Claro que às vezes você vai dedicar mais atenção em uma das áreas e menos pra outra, mas é necessário que você consiga trabalhar, conciliar, trabalhar em paralelo com essas quatro grandes áreas, porque com certeza assim você vai conseguir aumentar demais as suas redes e conseguir ter sucesso de verdade com a sua loja virtual. Eu sou o Rafael Souza da Universidade de E-Commerce, e se você já acompanha aqui o canal e você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like aqui no vídeo e também se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos que ajudam você a vender cada vez mais com a sua loja virtual, ou a entrar no e-commerce, a começar a sua loja já na rota do sucesso. Bom, começando aqui no assunto do Quarteto Fantástico, eu vou iniciar aqui falando de parcerias, né? E dentro de parcerias a gente tem basicamente três grandes maneiras de você atuar. Quais seriam elas? É você atuar com marketing de afiliados, com marketing de influenciadores e você participar de marketplace. E por que eu falo que essas três maneiras, elas estão dentro de parcerias? Porque basicamente em todas elas, em cada uma dessas três, você consegue fazer através de comissionamento. Claro que no marketing de influenciador você também tem como contratar pagando, né? Então o marketing de influenciador ele está dentro de parcerias, mas ele também está dentro aqui de mídia paga, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas você consegue contratar, por exemplo, um influenciador para trabalhar na sua marca através de comissão. Então você faz uma parceria com ele e você negocia para que todo resultado que for gerado através da divulgação que ele fizer, você paga um percentual nas vendas. Então você vai lá, cria um cupom para aquele influenciador, ele começa a divulgar a sua loja, começa a divulgar os produtos e toda venda que ocorrer usando aquele cupom que ele está divulgando, você paga uma comissão para ele. Então nesse caso de parceria, você só está pagando alguma coisa quando de fato acontece a venda. Lógico que não são todos os influenciadores que vão aceitar trabalhar com você dessa forma. Com muitos deles você vai ter que pagar para que eles façam a divulgação, mas existem influenciadores que aceitam trabalhar nesse formato parceria, principalmente alguns micro influenciadores, dependendo da sua marca, do produto que você vende, se tiver bastante relação com o público deles, alguns aceitam sim e é muito vantajoso para você, porque, como eu falei, você não vai fazer um investimento inicial, você só vai pagar quando de fato acontece a venda. Da mesma forma ocorre dentro dos marketplace. Quando você entra no marketplace, quando você cadastra a sua loja, os seus produtos dentro de algum marketplace, que é um shopping virtual, Mercado Livre, B2W, que seria Americana, Submarino, Shoptime, ou na Via Varejo, que é a Casa Bahia, o Extra, o Ponto Frio, ou dentro da Amazon, o Magazine Luiza, a Netshoes, tem hoje vários marketplaces aí no mercado. Quando você se cadastra para vender dentro desses marketplaces, você só paga quando ocorre uma venda. Então você vai pagar um percentual, uma comissão para o marketplace quando a venda ocorre. Caso não aconteça nenhuma venda, você não está tendo custo algum, né? Você se cadastra gratuitamente, na maioria deles, você não precisa pagar nada para você cadastrar lá. Então você só vai realmente desembolsar algum valor quando a venda acontece, é uma comissão. Então por isso que eu considero também uma parceria. E o marketing de afiliados, ele tem por essência já ser uma parceria, por quê? O afiliado, por padrão, ele já trabalha somente com comissionamento. Então hoje, existem vários afiliados, inclusive de produto físico, né? O mercado de afiliado, ele é mais conhecido e mais desenvolvido para produtos de informação, para infoprodutos, mas para produtos físicos também está crescendo bastante. Existem hoje canais específicos que cadastram afiliados profissionais, e você pode cadastrar a sua loja lá. E aí esses afiliados, se encontrarem no seu produto, relação com o público que eles conversam, eles se cadastram para vender o seu produto, e aí toda venda que acontecer, você paga uma comissão para eles. Então eu vou até deixar o link embaixo de alguns desses canais que você pode se cadastrar como loja, para você receber ali a candidatura de alguns afiliados que podem ser muito interessantes para trabalhar como vendedores virtuais para você. Então hoje, por exemplo, tem alguns afiliados que têm blogs de notícias. Então é um blog ali que fala especificamente de notícias de videogame, de games. Não necessariamente aquele afiliado, ele aparece, não tem a figura dele para ser um influenciador. Ele apenas tem um blog que ele fala de notícias relacionadas ao mundo de game, e esse blog tem muito acesso, muita visita. E aí ele pode divulgar produtos que têm relação com esse público, com essa audiência dele. Então ele se afilia tanto a produtos de informação, quanto a produtos físicos, e ele pode revender esses produtos dentro do blog dele, já que o blog tem bastante audiência, para as pessoas que leem as notícias, para as pessoas que visitam esse blog. Então aqui é um exemplo que eu dei de games, mas existem vários tipos de afiliados, de culinária, de moda. Em diversos segmentos você vai encontrar pessoas que são afiliadas profissionais, que podem promover o seu produto e vão receber comissão só quando ocorrer a venda. Então essas três grandes maneiras que eu coloco aqui, que seria o marketing de afiliado, o marketing de influenciador focado só em comissão, e trabalhar com os marketplace, está dentro dessa parte de parcerias. Beleza? Agora indo para a segunda área aqui, seria a mídia espontânea e o marketing de recomendação. O que seria isso? A mídia espontânea tem muita relação com o marketing de conteúdo, que a gente vai falar mais para frente, que seria o seguinte, quando você promove conteúdos, você produz e promove conteúdos de altíssimo valor, as pessoas que visualizam, que consomem esse seu conteúdo, e quando eu falo esse conteúdo, pode ser no YouTube, pode ser nas redes sociais, pode ser no seu próprio blog, pode ser na sua própria loja virtual, tem vários canais que você pode produzir e divulgar o seu conteúdo. Então quando uma pessoa tem acesso a esse seu conteúdo, independente do canal que você divulgou, e ela gosta tanto desse conteúdo, que ela vai começar a recomendar e compartilhar com outras pessoas, você consegue ter mídia espontânea, porque espontaneamente as pessoas estão divulgando você, estão compartilhando você, estão falando sobre a sua marca, sobre os produtos, muito pelo conteúdo de valor que você produz. Então por isso que dentro do marketing de conteúdo que a gente vai falar daqui a pouco, o pilar central é conteúdo de altíssimo valor, para justamente despertar essa questão de, primeiro, você ser enxergado por uma autoridade, e segundo, que as pessoas gostem tanto que elas comecem a recomendar você. Então você conseguir mídia espontânea, que é fazer com que as pessoas, mesmo as que ainda não são suas clientes, falem de você, divulguem você, compartilhem você, é uma excelente forma de marketing, porque quando é espontâneo, quando alguém está falando de você, automaticamente a pessoa que recebeu esse compartilhamento, por exemplo, ela vai se interessar em saber, porque é alguém da confiança dela que está recomendando. Então isso traz um grande valor para a sua marca, e isso faz com que pessoas qualificadas passem a te conhecer, justamente porque quem está divulgando são pessoas que gostaram muito daquela informação, daquele conteúdo, daquele produto. E aí dentro disso ainda tem o marketing de recomendação, que seria basicamente você pegar as pessoas que já te acompanham, as pessoas que já te conhecem, os seus próprios clientes, e incentivar eles a recomendarem a sua loja. Quem faz muito isso são os grandes players. A gente pode citar aqui o Uber, o iFood, a Amazon, o Booking, ou entre vários outros grandes players do mercado, que eles praticam muito esse marketing de recomendação, que é eles pegarem os clientes deles e darem algum benefício, algum incentivo. Então, por exemplo, se você me recomendar para cinco pessoas que você conhece, você ganha um cupom para você gastar aqui na minha loja na sua próxima compra. E as pessoas que receberem essa recomendação, elas também vão ter um crédito para fazer a primeira compra delas quando elas se cadastraram. Então, quando você pega ali os seus clientes, ou mesmo as pessoas que te conhecem, mas ainda não compraram de você, e incentiva elas a recomendarem a sua loja para conhecidos, para amigos delas, em troca de uma recompensa, em troca de uma bonificação, você está aumentando muito, ampliando demais o alcance da sua marca. A grande diferença do marketing de recomendação com a mídia espontânea é que no marketing de recomendação, você está realmente dando algum benefício, incentivando a pessoa para que ela divulgue você. No espontâneo, a pessoa está fazendo isso sem receber nada em troca, mas na recomendação, você está fazendo um trabalho ativo, você está sendo proativo em falar para as pessoas, ó, se você me recomendar para X amigos, para X pessoas, eu vou te dar um crédito, um cashback, para você, na sua próxima compra, usar aqui na nossa loja. E as pessoas que receberem também vão ter esse benefício. Então, o marketing de recomendação, ele consegue ser exponencial. Porque imagina o seguinte, se você tem lá, sei lá, 200 clientes, e você oferece, né, você divulga isso, fala para esses 200 clientes participarem desse programa de recomendação, se pelo menos metade deles divulgarem a sua loja para 5 amigos cada um, são mais 500 pessoas que vão passar a conhecer você. Se dessas 500 pessoas, mas 100 delas também participarem, são mais 500 que estão conhecendo você. Então, você consegue ampliar de forma exponencial a divulgação da sua loja, da sua marca, dos seus produtos. E o grande benefício é que você não está gastando nada para as pessoas fazerem essa recomendação. O que você está dando é um cupom, algum bônus, para ela gastar na sua loja na compra que ela fizer. Então, você só vai desembolsar um valor, entre aspas, que na verdade você vai dar um desconto para a pessoa, quando ela efetivamente for comprar de você. Então, você não está pagando uma mídia, você não está pagando um anúncio que você não sabe se vai ter retorno ou quanto vai dar de retorno. Você está oferecendo algo que só vai ser usado quando alguém realmente comprar. Então, é uma maneira de você também conseguir divulgar a sua loja, como eu falei, de forma exponencial, sem efetivamente ter um custo inicial. A única coisa que você vai ter é dar esse cupom, dar esse bônus para as pessoas que comprarem, que seria mais ou menos parecido com uma comissão. A pessoa comprou de você, ela está usando ali um cupom que você pode comparar com a comissão que a gente falou no parceria. Então, você atuar com foco, com dedicação, nessa questão do marketing e recomendação, em conseguir cada vez mais mídia espontânea, é uma grande fortaleza na estratégia de marketing da sua loja, do seu e-commerce, e é uma estratégia usada pelos grandes players, pelas lojas e pelos e-commerce que alcançaram milhões e milhões de vendas. Bom, então, indo agora para o próximo, seria o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, eu já gravei várias outras aulas falando sobre o marketing de conteúdo. Então, em linhas gerais, é você produzir conteúdo de alto valor, falando dos seus produtos, falando da sua área de atuação, mostrando que você tem conhecimento e autoridade sobre o assunto que você vende, sobre o assunto que você trabalha. Dessa forma, as pessoas vão sentir mais segurança em comprar de você. Dessa forma, você vai ser mais encontrado por novas pessoas, porque quando você cria um conteúdo, falando, dando dica, passando informações, e divulga esse conteúdo, por exemplo, no YouTube, no seu próprio blog, ou nas redes sociais, quando alguém estiver buscando por alguma informação relacionada àquele produto, ela vai encontrar você, porque você tem um conteúdo que responde aquela dúvida, por exemplo, e quando ela te encontra pela primeira vez, através de um conteúdo de valor que você publicou, automaticamente ela já vai confiar em você. Porque o primeiro contato que ela teve com a sua marca foi uma dica valiosíssima, que ela respondeu à dúvida que ela tinha, então ela já vai te enxergar com muito bons olhos, e automaticamente ela vai conhecer, vai consumir mais conteúdo seu, vai começar a interagir com você, e consequentemente isso pode gerar muitas e muitas vendas a médio e longo prazo. Então, você ter uma estratégia de marketing de conteúdo muito bem consolidada é fundamental, é a base hoje de qualquer loja, de qualquer e-commerce que tem sucesso. E quando a gente fala de conteúdo, você pode e deve, né, produzir conteúdo nos mais variados canais. Claro que no começo você começa com um ou dois canais e você, conforme vai crescendo, vai ampliando isso. Então, o primeiro canal que você deve produzir é na sua própria loja. Quando você cadastrar os seus produtos, você tem uma descrição muito completa, falando sobre o produto, galeria de fotos, vídeo demonstrativo, quanto mais informações completas tiverem na página de detalhes do produto, melhor é, e isso já é um conteúdo, porque esse conteúdo ele pode ser encontrado se alguém buscar no Google, né, se o seu conteúdo for completo, a sua loja, aquela página do seu produto pode ser ranqueada na pesquisa do Google, no resultado de pesquisa e você pode ser encontrado justamente porque você fez um cadastramento completo. Você também pode ter um blog, né, e publicar dicas, informações dentro de um blog na sua loja virtual. Você pode usar as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, dependendo do tipo de produto que você trabalha, do seu público-alvo, tem o Twitter também. você pode usar o Pinterest, né, o Pinterest eu sugiro fortemente, já dei outras aulas aqui falando sobre isso, posso deixar o link embaixo para você ver em mais detalhes essa aula que eu falei sobre o Pinterest. Tem o YouTube, né, que hoje é o segundo maior canal de buscas do mundo, as pessoas hoje buscam muita coisa pelo YouTube, então você também tem um canal e produzir conteúdo lá fundamental na sua estratégia. Você tem ações de e-mail marketing para se relacionar com a sua audiência, não só mandar e-mail de promoção de oferta. Quando eu falo ações de e-mail marketing, claro que você vai em algum momento mandar promoções, mandar oferta, mandar novidades, mas você manter o relacionamento, manter a sua audiência, a sua lista de e-mail aquecida, você precisa fornecer conteúdo. Então, por exemplo, você pode mandar dicas, mandar informações, todo esse conteúdo que a gente está falando que você vai publicar e divulgar nas redes sociais, no seu blog, você pode colocar isso também e divulgar por e-mail para a sua lista, né, para a sua audiência que está cadastrada no seu e-mail. Então, você se relacionar através de e-mail também é muito importante. A mesma coisa, né, vale para você também se relacionar através de uma lista de transmissão no WhatsApp. Então, as mesmas regras ali que eu falo de você aquecer a sua lista do e-mail também vale para você se comunicar com os seus clientes que você tem cadastrado na sua lista de transmissão no WhatsApp, mandando conteúdo para eles, não só mandando ofertas e promoções. Você produzir conteúdo em áudio, hoje está em alta, né, podcasts, você conseguir divulgar informações, dicas através de áudio e cadastrar, né, em algumas plataformas de podcast, com certeza a audiência, né, de pessoas que estão consumindo conteúdo em podcast vem crescendo cada vez mais e é importante que você considere trabalhar com esse tipo de mídia também. E é claro, né, que dentro do marketing de conteúdo você tem que saber trabalhar com SEO, que seria você otimizar esse conteúdo que você está produzindo para que você seja melhor encontrado nos mecanismos de busca. E aí, quando a gente fala de mecanismos de busca, é claro que a gente está falando do Google, que é o maior, a gente também está falando de YouTube, né, que como eu citei, é o segundo maior canal de buscas da internet. A gente também fala de redes sociais porque você consegue trabalhar o SEO nas redes sociais, claro que não da mesma forma que você trabalha no Google e no YouTube, mas quando você publica um conteúdo nas redes sociais, as hashtags que você coloca, a maneira como você formata influencia quando as pessoas estão buscando por aquilo. Por exemplo, no Instagram as pessoas conseguem buscar por hashtag, as pessoas conseguem seguir determinadas hashtags. Então, quando você otimiza o seu conteúdo para ser encontrado por essas pessoas, também vai ajudar você a alcançar uma audiência nova. Então, ter conteúdo é fundamental para que você consiga alcançar pessoas novas, para que você consiga gerar autoridade e credibilidade nas pessoas, porque elas percebendo que você tem presença digital, que você tem conteúdo de valor em vários canais, elas vão confiar que você entende daquele assunto, que você realmente é uma loja especializada e ela pode comprar tranquilamente de você. E, como eu falei aqui na questão da mídia espontânea, quando você tem um conteúdo de altíssimo valor, esse conteúdo, além de gerar todos esses benefícios que eu falei, ele também gera esse tipo de mídia espontânea, fazendo com que as pessoas compartilhem, te divulguem espontaneamente, aumentando ainda mais. Então, ter conteúdo de valor é essencial, é fundamental, é a base, beleza? E, por último aqui, a gente fala de mídia paga, né? Mídia paga é qualquer tipo de anúncio, compra de anúncio que você faz para divulgar a sua loja. E aí, atualmente, existem várias maneiras de você fazer isso. Tem as mais tradicionais, que é você anunciar no Google, e aí dentro do Google você pode anunciar no Google Shop, na rede de pesquisa, rede de display. Eu gravei uma aula explicando cada uma delas, uma aula de mais de 30 minutos, falando em detalhes, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir, caso você queira mais informações sobre anúncios no Google, você pode anunciar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais em geral. E aí, dentro das redes sociais e dentro do Google, você também consegue fazer o remarketing, que você reanunciar, você anunciar novamente para quem já teve algum tipo de contato com você, e como eu já falei também em outras aulas, você hoje, tendo uma loja virtual atuando no e-commerce, é obrigatório que você atue com o remarketing, porque as pessoas, quando elas te visitam a primeira vez, normalmente elas não compram de você. então você precisa ir atrás delas, para que o seu anúncio persiga elas em outros momentos e aí sim, ela volte na sua loja, ela tenha mais interações com você e assim decida realizar a compra. Então você não pode ficar esperando o usuário lembrar de você e ir atrás de você. O remarketing tem justamente esse papel de você ativamente aparecer para esse usuário mais vezes e em outros locais depois que ele saiu da sua loja ou depois que ele leu um conteúdo seu ou assistiu um vídeo do seu no YouTube, por exemplo. Dentro de mídia paga também, você consegue comprar espaços publicitários em portais, em blogs, você consegue comprar um banner. No exemplo que eu dei de marketing de afiliados, eu falei de alguém que tem um blog de games. Você pode comprar um espaço dentro desse blog para colocar um banner seu. Claro que você pode fazer essa parceria com um afiliado, onde ele divulga, ele coloca um banner na sua loja e toda a venda que acontecer ele é comissionado, mas tem blogs que não fazem marketing de afiliado. Então você pode comprar um espaço naquele blog. Normalmente esses blogs, esses canais, esses portais de notícias, eles te passam ali o Media Kit, que é onde tem todas as informações, qual que é o número de acesso, qual que é o perfil do público, a audiência deles e os valores para você anunciar em cada página. Então para anunciar na home do site ou do portal, você vai pagar um valor X. Para anunciar numa página de uma categoria específica, você vai pagar um valor Y. Tudo vai depender de quanto de acesso aquele site tem, aquele blog tem, para você comprar um espaço lá dentro. Então você comprar a mídia, você anunciar com banners dentro desses canais, também é possível você comprar o banner diretamente do canal. A outra forma de você anunciar com banners é através do Google Rede de Display. Então na aula que eu estou deixando aqui embaixo, eu explico como que funciona a rede de display do Google e como que você faz para, por exemplo, anunciar dentro desses canais, esses blogs que tem parceria com o Google, com um banner seu lá dentro. Você também consegue fazer anúncios com o Publi Editorial. O Publi Editorial, você já deve ter visto, por exemplo, uma revista, você está lendo uma revista e aí de repente tem uma matéria que ela é patrocinada. É uma matéria feita por alguma empresa falando de algum assunto, dando informação, mas também vendendo um produto, vendendo a marca. Então é um tipo de matéria, é um tipo de conteúdo que é publicitário, que é patrocinado, que ao mesmo tempo que ele tem o objetivo de informar, de passar um conteúdo, ele também tem o objetivo de divulgar a marca, de vender um produto. Então você consegue contratar, fazer Publi Editorial em vários portais, em vários canais também. Você cria uma matéria, você cria um artigo e esse artigo ele é publicitário e você vai pagar para você divulgar esse artigo dentro desses canais. Uma outra maneira também é você usar o Native Ads. O Native Ads ele é parecido com o Publi Editorial, mas vários hoje portais e canais de notícias, eles têm parcerias com plataformas de anúncios nativos, como por exemplo Tabula e o Outbrain. Então como que funciona isso? Quando você está lendo uma matéria lá, por exemplo, na revista Época, Época Negócios, por exemplo, você lê uma matéria que algum editor da revista fez e aí lá no final tem aquelas notícias relacionadas ou matérias relacionadas. Algumas delas são publicidade vindas dessa plataforma do Outbrain do Tabula que fazem Native Ads. Então Native Ads é propaganda nativa, é uma propaganda disfarçada de matéria e ela é nativa porque ela se confunde com o conteúdo nativo da plataforma, então ela se confunde com uma notícia e aí quando você clica, na verdade, ela é uma matéria publicitária. Então você consegue ou contratar um Publi Editorial direto com o canal, que é você fazer uma matéria patrocinada ou você consegue através dessas plataformas de Native Ads, você se cadastra nessa plataforma e a plataforma tem parceria com vários portais e canais desses e aí você consegue colocar um anúncio seu para aparecer como notícias relacionadas nesses canais e na verdade essa notícia ela é um anúncio, ela é uma matéria que está divulgando o seu produto. Dentro de Mídia Paga ainda você consegue participar de comparadores de preço, por exemplo, o Buscapé, onde você cadastra alguns produtos seus ali que a pessoa quando ela estiver buscando você consegue ser ranqueado e aí claro que é legal é interessante que você coloque produtos que realmente você tem um preço competitivo. Então você ser encontrado em ferramentas de comparação de preço você anunciar dentro dessas ferramentas é muito interessante quando o seu produto tem uma característica que o preço é o grande diferencial você consegue ter um grande retorno disso e você também consegue contratar os influenciadores digitais os micro influenciadores como eu falei é possível você fazer uma parceria com eles através de comissionamento mas muitos deles não aceitam esse tipo de parceria e aí sim você vai ter que contratar você vai ter que pagar para que eles façam publicações para que eles façam postagens dos seus produtos façam review dos seus produtos dentro do Instagram dentro do YouTube ou dentro das mídias sociais que eles estão presentes então você contratar influenciadores e micro influenciadores para divulgar a sua marca também é uma outra forma de você usar a mídia paga usar os anúncios e que funciona muito hoje a utilização de micro influenciadores está em alta vem crescendo muito por quê? porque ela gera resultado claro que desde que você consiga encontrar influenciadores que tenham realmente aderência com o seu produto que o público dele tenha relação com o que você está vendendo dessa maneira você vai conseguir ter bons resultados sim beleza? bom então aqui a ideia foi apresentar o quarteto fantástico do marketing são as quatro grandes áreas que é você ter parcerias que é você ter mídia espontânea e recomendação você ter conteúdo e você fazer anúncios com mídia paga para divulgar a sua loja para divulgar o seu e-commerce quando você consegue ter uma estratégia pautada dentro dessas quatro áreas um pouquinho em cada uma delas com certeza absoluta você vai conseguir alavancar os resultados da sua loja com certeza absoluta você vai conseguir ter muito sucesso e vender cada vez mais beleza? se você ficou com alguma dúvida é só deixar o comentário aqui embaixo para a gente poder interagir para a gente poder te ajudar e se você não é inscrito no canal se inscreva porque toda semana a gente tem novas aulas novos conteúdos que vão ajudar você nessa jornada do e-commerce é isso aí valeu até a próxima aula